Opa pessoal, Heber aqui falando mais uma vez trazendo hoje aqui pra vocês uma dica rápida é um assunto que o pessoal me pergunta bastante por e-mail então eu resolvi gravar essa dica rápida aqui pra gente já matar essa dúvida que pode ter mais gente com esse mesmo problema hoje basicamente a gente vai falar do botão back do hardware dos celulares Android como a gente tratar esse botão voltar pra gente conseguir manipular os nossos forms e não deixar que o botão back feche a nossa aplicação então a gente consegue tratar aí quando você clica no botão voltar eu posso navegar entre os formulários do meu aplicativo e se for o caso, se for o momento, dependendo do formulário que eu estou eu permito que ele feche a aplicação então assim como essa dúvida pontual aqui se você também tem alguma dúvida específica, uma dúvida pontual manda pra mim por e-mail, o e-mail está aí na tela que aí assim de vez em quando eu gravo esses vídeos rapidinhos aqui essas dicas pontuais pra resolver alguns problemas bem específicos então se você tem algum aí que você tenha dúvida manda pra cá que se eu souber resolver, claro eu gravo um vídeo e disponibilizo aqui no canal pra todo mundo ver legal? então vamos lá pro Delphi então eu criei um projetinho aqui é um projetinho que basicamente eu estou simulando como se fosse um cadastro de clientes aqui eu coloquei uma listbox com os dados fixos sem pegar de base nada, que é só pra efeito ilustrativo e quando eu clico em algum desses clientes aqui basicamente ele troca de aba pra cá e traz aqui os detalhes do cliente então é como se fosse uma list view quando você clica aqui nela ele troca de aba e carregaria aqui os detalhes daquele cliente que a gente selecionou e aí onde que entra o botão voltar? basicamente é assim então se a gente está com a aba clientes selecionada e você clica no botão voltar eu permito que ele feche a aplicação e se a gente estiver na aba cadastro quando você clica no botão voltar a gente volta pra aba clientes e aí se você clicar de novo a gente fecha a aplicação então é basicamente esse tratamento de impedir que a aplicação feche sempre que a gente estiver olhando aqui a aba de cadastro e não cadastro beleza legal? então vamos dar uma olhada no código aqui no formulário aqui vamos ver o que eu coloquei aqui de evento então no form show do formulário aqui eu simplesmente estou setando para que a minha aba selecionada seja a minha tab item 1 que é essa primeira e aí o outro evento que a gente tem aqui no form é o on key up e é aqui que a mágica acontece então aqui basicamente é o seguinte deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente conseguir ver melhor o código então eu tenho que colocar essas diretivas aqui condicionais do Android porque isso aqui que a gente está fazendo só funciona no Android no iOS a gente não tem os botões voltar ali no hardware então basicamente aqui eu estou criando uma variável do tipo virtual keyboard service e aqui dentro do código também dentro das diretivas aqui if def android basicamente no form key up ou seja, depois que uma tecla é pressionada então aqui eu estou checando se essa tecla é do tipo hardware back então se ela for a tecla hardware back eu estou aqui verificando se esse hardware, vamos chamar assim se tem suporte ao tratamento desse botão de hardware ao tratamento do keyboard service na verdade então aí se o meu fservice aqui que ele carregou for diferente de new então quer dizer que eu consigo fazer esse tratamento e aí basicamente o que eu estou vendo aqui é se o teclado virtual do Android está visível e aí basicamente esse evento aqui esse if é quando você pressiona o botão back e o teclado virtual dentro do aplicativo está aberto então para esse nosso exemplo aqui eu não vou fazer nada não tenho nenhum tratamento específico porque ele simplesmente apertando o botão back o teclado virtual vai fechar então não é o nosso app que fecha é simplesmente o tecladinho que está aberto que ele diminui o teclado então nesse caso para esse exemplo nosso aqui nós não vamos fazer nada com isso e aí se o teclado virtual não estiver aberto cai aqui nesse else que é o que a gente quer tratar aqui então o botão back pressionado e o teclado não visível aí nesse caso aqui basta eu fazer o que lembra que eu falei que eu quero que se ele estiver na aba de cadastro eu quero que ele volte para a aba cliente então se no meu tab control a tab que estiver ativa for a tab 2 eu tenho que cancelar o clique no botão back senão ele vai fechar o meu aplicativo então eu cancelo o efeito do clique no botão voltar colocando o key 2.5 igual a 0 e aí simplesmente volto para a aba 1 tab control active tab igual a 1 e se a minha aba selecionada não for a tab 2 for a tab 1 por exemplo ele não entra nesse if então portanto eu não impeço o efeito do botão back aqui ou seja ele vai fechar a aplicação simples assim e aí por último aqui o último evento que eu programei é eu programei o on click aqui nessa list box basicamente eu estou populando lá uma label que está aqui essa label aqui eu estou populando ela com o nome do cliente que foi clicado aqui e depois mudo a minha tab para tab 2 então vamos testar aqui no nosso aparelho para ver se isso está funcionando direitinho aqui ele deu um erro porque eu deixei de colocar aqui na minha uses uma unit que a gente precisa que é a fmx virtual keyboard então aí ele já deixa de ficar sinalizado aqui e esse erro aqui de baixo a gente acrescenta outra unit aqui o fmx.platform que aí ele deixa de acusar o erro nessas linhas de baixo aqui também e vamos salvar e tentar rodar de novo para ver se funciona então eu estou com o app rodando aqui no Mobzen esperando a tela do aparelho vou clicar aqui em cima da galeria dos pães então ele me levou ali para a minha cadastro vou apertar o botão voltar aqui do hardware então ele volta para a primeira abinha aí vou selecionar novamente aqui uma outra padaria confeitaria dia e vou apertar aqui o botão voltar e com a primeira aba selecionada vou apertar de novo o botão back aqui o botão voltar aí ele encerra o nosso aplicativo encerra não ele minimiza o aplicativo então é simples assim que a gente faz esse tratamento aí do botão back do botão voltar isso é bem útil principalmente quando você tem vários forms no seu aplicativo várias abas então imagina que você tem o teu form principal aí você abriu um segundo form por cima dele e dentro desse novo form você tem duas abas e você está na segunda aba então uma opção de quando você dá um primeiro clique é voltar para a primeira aba depois uma outra opção se você clicar de novo no voltar é você fechar esse form que está por cima e se ele apertar pela terceira vez o botão voltar aí sim você deixa ele fechar a aplicação porque não tem mais opção para você navegar dentro do seu app então aí você permite que ele faça esse fechamento isso dá uma carinha um pouquinho mais profissional para o app e evita do seu usuário que já está habituado com o Android evita dele minimizar sem querer o aplicativo beleza? então era isso que eu queria passar para vocês hoje então se você gostou like no vídeo se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu! E aí beijing